Voltamos, eu e Rodrigo, no nosso Quem Sou Eu da Semana, né, Rô? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo, hoje é especial Dia das Mães. Pois é, que delicinha. Parabéns pro Dia das Mães. Parabéns, mãe, também. Amo você, obrigado por tudo. Muito obrigada, mamãe, de todo o coração aí, ó, beijinhos pra vocês. Aqui, assim, colamos um personagem aí na testa e o outro tem que adivinhar quem sou eu, né, Rô? Isso. E eu vou começar hoje porque eu sou mãe. Você tá começando toda semana? Porque o programa é meu, né, você fala assim, o programa é meu, como é? Vira. Certo? Tá certo, Jesus Cristo. Vou adivinhar? Ah, eu espero que sim. Não, mas agora judiou. Judiou. Ai, mano. A Bárbara agora judiou. Bom, não preciso nem perguntar, né? Judiou. Sou uma mãe? Não. Não? Não. Sou uma mulher? Não. Sou uma pessoa? Não. Sou uma coisa? É. Um objeto, quer dizer? Não, não, não. Um objeto? Não. Sou um sentimento? Eu sou o amor? É, mas tem mais. São duas palavras? São. Amor e carinho? Não. Amor é uma das palavras? Amor e... Amor e carinho? Amor e cuidado? Não. Amor e... Não ajuda, Renato. Isso mesmo, Renato. Nem olha pra cá. Mãe, amor e compaixão? Não. Amor e cuidado? Amor e carinho? Amor e... E, 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 e... Nossa, você tá... Vai, 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 vai. A segunda palavra começa com a letra C? Não. A segunda palavra começa com a letra D? Não. Amor e dedicação? Amor e respeito? Não, não. Ai, meu Deus, amor e... Vamos, vamos, vamos. 30 segundos. A última palavra acaba com G? G? Não, não. Amor e... Amor, a mãe ama. A mãe ama e cuida. A mãe ama e responsabilidade. Amor e responsabilidade. Amor e... 20 segundos. Amor e... Vai, mas vamos lá e... Não. Ai, meu Deus, amor. 15 segundos. Amor de mãe. É, é, é quase. Amor? Maior! Não! Amor! Porra! Amor... Além? A mais? Amor! Acabou! Pô! Nossa, eu até xinguei. Amor incondicional. Ah, vai pra merda. Mas tava fácil. Tava. Tava. Faltou o incondicional. O amor de mãe é um amor incondicional. Não, eu acho também que uma coisa. A Bárbara tá enchendo o saco e não pode ser mais que sim ou não. Mas eu acho que não tem que ter duas palavras. Não. Você não acha? Não, pode ter. Acho ok. Não é não. Não é que não. É legal, aumenta. Vai, agora é minha vez. Tá certo? Não. Nossa! O que, Bárbara? Ai, meu Deus. Fecha o olho. Você de casa conseguiu ver aí? Tem que fazer a letra maior. Valendo! Eu sou um sentimento? Não. Eu sou uma mãe? Não. Eu sou uma pessoa? Não. Uma coisa? Sim. Uma coisa? Uma coisa. Uma coisa? Tá relacionada à mãe? Tá. Uma coisa? Uma coisa. A mãe tem? Tem. A mãe tem? Filho! Não! É só uma coisa. Ah, uma coisa? Ah, eu ia falar que era alguma coisa de cozinha, porque mãe cozinha. Mãe cozinha? É coisa de cozinha? Não. É... Mãe, mãe, mãe. Meu Deus. Vai? É o quê? O que a mãe tem? Ódio do filho? Mentira, mãe. Mentira. Ela tá brava que eu não posso dar dica. É... Mãe... Mãe... É... Mãe... É! Orelha, boca, nariz, olho... É brinco? Não, é uma coisa. É de vestir? É de vestir? É. É de vestir saia? Não. Como assim? É de vestir, gente? É de vestir? É. É a mãe usa? É. É. A mãe usa pra fazer o quê? Pra fazer comida? Pra... Não. Sei lá, pra bater nos filhos? Sim. Ô, louco! É a ripa do Sandro? É chinelo? Eu não acredito. Último segundo. É chinelo? Eu quase caí da cabeça. A mãe usa pra bater no filho. Sim. Vai. Gente, não pode bater no filho. Que que é que? Tá com a mão da cabeça. Eu preciso saber o que a Bárbara tá usando na hora de escrever essas coisas. Chinelo, gente. Não pode mais bater no filho. Pelo amor de Deus. Valendo! Valendo! Eu sou uma pessoa? Não. Eu sou um sentimento? Não. Eu sou um objeto? Não. Eu sou um verbo? Não. Nossa, não sou amor, não sou pessoa, não sou objeto, não sou verbo, eu sou o quê? Não sou sentimento? Eu sou de usar? Não. Eu sou de comer? Não. Eu sou de... falar? Eu sou uma palavra? Não. Palavra? Não. Dita? Não. Eu sou... Não sei o que eu sou. Eu sou... Vai perguntando, eu sou... Eu sou uma música? Não. Eu sou um sentimento? Eu sou uma ação? Não. Eu sou... Tem em casa? Não. Não tem dentro de casa? Não. Tem no céu? Não. Tem na televisão? Não. Ah, não. Aqui na TV você fala? Não. Não tem? Não. Mas como é que eu vou saber? É de comer? Não. É de cheirar? Não. É de lamber? Não. É de sentar? Não. É de... Tem no Domingo das Mães? Não. Oxe! Não tem no Almoço do Dia das Mães? Não. Quantos segundos? 20? Não tem... Eu sou... É... Ai, eu vou dar uma dica. Rainha! Não! Mas tá ali. Mas é uma adjetiva pra mãe. É, tá. É... Ai... Ué, gente, tem que ser rainha. Mãe é uma rainha. Rainha é uma... Acabou! Uma leoa. Desde quando mãe é leoa, gente? Protege os filhos. A mãe é uma leoa. Vai a merda! Que leoa? O quê? Que mãe que é leoa? Leoa! Leoa! Bárbara! A Bárbara tá cheirando alguma coisa. Não é possível. Ela tá usando tóxico. Bárbara não pode nem mais bater. Eu não queria que você vá fazer um ao vivo desse último. E aí, galera? Agora a Mira vai fazer a última ao vivo aqui no... É, por isso que eu tô com o celular aqui, porque tá lá no meu Instagram também, tá, gente? Instagram ao vivo. Ai... E vamos para a última. É um Quem Sou Eu, tá, gente? Quem Sou Eu, é. Temo é mãe. Tá certo aqui? Tá. Tá? Pode ir pra lá. Você não vai poder ficar mostrando pra mim. Vira a câmera pra frontal. Eu não sei quem é. Já foi? Ah! Tá. Ah, eu adoro que a Mira nem sabe o que é e vai... Agora eu já sei. E vai... Vai? Valendo! É uma mãe? É. É uma personagem famosa? É. É um personagem ou é uma pessoa real? Person... Eu posso falar se eu sou assim ou não. É um personagem? É. De novela? Não. De filme? Sim. É um filme nacional? Sim. É um filme nacional? Sim. Minha mãe é uma peça. Dona... Dona... Ai, como é que chama a mãe? É... Como é que chama a mãe da... É... Florinda? Não! É... Ai, c***. Eu sei o nome dela. É Carminha. Não, não. É... Não, não. Ai, é o Paulo Gustavo que faz. Ai, como é que é o nome dela? É quem? Eu sei, eu já acertei. Não acertou nada. É... Hermínia. Hermínia. Dona Hermínia. Dona Hermínia. Dona Hermínia. Vou dar Marisuana? Tem uma bomba pra te contar. Toma isso aqui, eu potinho lá que você me deu outro dia com resto de lasanha e eu tô devolvendo. Até a tapa do meu pote. Ele ganhou de novo. Dona Hermínia. Como não? A mãe mais famosa do cinema brasileiro. Ganhei mais uma, acertei as duas e ela não acertou nenhuma. Ai... Vou até sair daqui. Dona Hermínia. Acabalou com isso. Matei as duas. Acabalou com isso. Tchau. Ah, brincadeira chata. E foi você que inventou. Ah, chato demais. Tchau, gente. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau.